Fala galera, aqui é o Duny, você tá no maior canal sobre Discord da América Latina e no vídeo de hoje eu vou mostrar como é que vocês conseguem desbloquear todas as conquistas, todos os emblemas do evento de aniversário de 7 anos do Discord, tá? Eles fizeram um evento aqui de modo festa e você pode desbloquear várias conquistas bem legais aí e nesse vídeo aqui eu vou explicar como é que você desbloqueia todas sem enrolação, tá? Então galera, como é que a gente faz isso pra habilitar esse modo festa aqui no nosso Discord? A gente vai ver que nas configurações vai descer um pouquinho e vai ter aqui um modo festa, tá? Aqui nas configurações do aplicativo. Se não tiver aparecido pra você ainda, dá um Ctrl R no seu Discord pra reiniciar ele e aí muito provavelmente já vai aparecer, lembrando que esse evento é do dia 13 ao dia 16 do 5 de 2022, tá? E aí você clicando aqui no modo festa, você pode ativar clicando nesse botãozinho aqui ele já vai mostrar pra você que o modo festa tá ativado e aqui você já vai ganhar uma conquista só de fazer isso, tá bom? Pronto, quando você habilitar, a primeira coisa que você vai fazer é desabilitar de novo que aí você vai ganhar mais um emblema, tá? Que é a solução da TI, você já ganha outro emblema e aí a gente pode voltar e ativar de novo pra continuar ganhando o resto. Clicando aqui em conquista, você pode ver inclusive o resto das conquistas que você pode desbloquear, tá? E tem uma que você também já consegue pegar aqui no próprio menu que é você clicar nesse menu aqui do modo festa 100 vezes então você basicamente vai clicar aqui 100 vezes seguidas você vai ficar entrando e saindo aqui no menu e aí você vai fazer isso aqui, velho, 100 vezes pode ficar repetindo aqui, vai demorar alguns segundinhos e aí quando você clicar, quando você fizer esse processo de clicar aqui no modo festa mais de 100 vezes, você vai ganhar a conquista. Pronto, liberei aqui a missão clica aqui pra ganhar seu prêmio grátis, tá? De clicar ali 100 vezes aqui no botão modo festa já liberei. Outra que a gente pode liberar aqui no modo festa é se a gente descer aqui, enxacoalhar a tela e a gente liberar aqui até o máximo se a gente botar aqui pra ficar no máximo automaticamente a gente também ganha mais uma conquista. Se a gente vir aqui no modo festa também aqui na aba confete colocar aqui pro confete no nível máximo a gente também ganha mais uma das conquistas. Pronto, coloquei até minha câmera aqui em cima porque a gente vai fazer aqui também mais uma forma de liberar algumas conquistas e todas elas são meio que da mesma forma você quando tiver com o modo festa ligado você vem aqui no chat e você começa a digitar aqui no chat que aí ele vai aparecer esse combo aqui, ó, tá vendo? E aí você tem que fazer um combo específico de caracteres aqui que você vai ganhando várias conquistas, tá? Então você tem que fazer um combo aqui de 64 de 88, eu coloquei aqui escrito todos os combos que você tem que fazer então vamos fazer aqui os combos e vamos liberar. Aqui ó, vou botando aqui o combo vou escrever no máximo possível até chegar aqui no número 64 e quando você chegar no número 64 você dá um enter que aí ele envia o combo e aí você vai liberar uma das conquistas aí você pode repetir isso pra todos esses números aqui, tá bom? E aí a gente vai repetir todos esses combos aqui pra liberar umas conquistas vamos fazer aqui o de 88 pronto, viagem no tempo pronto, peguei aqui o de 99 vamos fazer o de 113 fã de animação pontuação total 113 dois coelhos e uma caja dada pontuação uns 430 ah galera, uma dica se você sem querer passar do número você pode só deixar que o combo vai diminuindo ali aí você pode colocar aqui no número certinho e enviar, tá? Então consegui aqui o celular de condilho pontuação total 555 vou ser o melhor pontuação 898 consegui aqui também pronto galera agora eu já tô indo aqui pra o combo 1337 o combo 2048 que são os dois últimos dois maiores só que pra esses dois combos aqui se você não tiver discord nitro na sua conta pode ser que você não consiga porque o discord vai te limitar os seus caracteres por causa que você não tem nitro então o que é que você tem que fazer se você bater ali a quantidade de caracteres máxima você vai dar ctrl A e vai continuar escrevendo que aí ele vai apagar tudo mas vai continuar com o combo ali contando então mesmo sem nitro você consegue fazer esse combo um pouco maior, tá? eu sem querer deixar ele passar um pouco aqui então eu vou deixar ele descer aqui um pouco o combo e pronto seja elite pontuação total 1337 e agora vamos pra última aqui a pontuação 2048 pronto galera e por exemplo mostrando de novo se você der uma quantidade de caracteres muito grande que o discord já esteja bloqueando você descrever você vai fazer o que eu falei que é ctrl A e continuar tá? que aí ele não vai acabar o combo mas ele vai limpar ali e vai te dar mais espaço pra escrever mais, né? então pronto eu tô chegando aqui em 2048 vou um pouco mais devagar aqui pra gente não passar sem querer e aqui a gente vai liberar a última conquista de combo de chat, tá? vamos enviar aqui e a gente vai liberar aqui daqui a pouco aí ó um quebra-cabeça de deslizar a gente fez uma pontuação total aí de 2048 pronto agora a gente vai fazer o de combo que ao invés de você mandar muito texto em uma mensagem só você vai spamar né? vários textos aqui por exemplo a gente vai botar aqui ó enviar várias mensagens que aí ao invés de ele mandar mensagens grandes ali ó ele vai enviando ele vai aumentando o nosso combo até o sétimo combo pronto aí a gente com aqui no combo 7x a gente já vai liberar aqui um monte de conquista aqui ó já libera uma terceira aqui ó teve prepare-se pra enqurenca multiplicador de combo nível 2 enqurenca em dobro nível 4 festa de 5 de maio nível 5 e feliz aniversário multiplicador de combo nível 7 a gente pegou essas 4 conquistas aqui fazendo esse combo e pronto agora só tem mais 2 que a gente tem que fazer a gente tem que mencionar alguém no discord e ser mencionado que aí a gente vai ganhar 2 emblemas que faltam então eu venho aqui no meu servidor vou mencionar aqui alguma outra conta minha, tá? e aí automaticamente eu vou receber mais uma conquista está procurando por mim e se a gente for mencionado aqui a gente ganha a nossa última conquista tá? que não apareceu aqui pra mim porque eu já tinha ganhado ela mas se a gente vir aqui nas configurações de usuário aqui no nosso modo festa a gente vai ver que a gente já tá com todas elas liberadas tá? uma coisa legal aqui que tem uma das conquistas que o nome é click pra pegar seu prêmio grátis você acha que vai ganhar alguma coisa mas tudo que ele abre aqui é um vídeo do Rick Astley never gonna give you up então é isso galera esse foi o vídeo desculpa demorar um pouco de lançar ele mas eu vi também aqui algumas dessas conquistas como pegava no vídeo do Gustavo que eu vou deixar aqui na descrição também algumas eu dei uma olhada como era porque também não é muito complicado mas se você gostou do vídeo se inscreve aí deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou desse evento do Discord e é isso até a próxima tchau tchau